Bom dia, irmão. Tem como eu te chupar? Hã? Acho que eu vou completar. Completar? Não manda essas paradas mais não, família. Fica todo por fora, meu irmão. Ficou a marra dessa de bandeira pra gente não cara se eu podia chupar. Tá doida, hein? Bom dia. É o que? Era o TikTok. Eu ia fazer uma pegadinha com tu agora, tu bota pra... Tu já conhece, já? Conheço, pô. Valeu, satisfação, viu? Eu ia fazer uma pegadinha com tu, cheguei eu travei na hora, eu disse, não, meu irmão. Eu ia até falar... Eu ia tirar onda, porque eu faço uma pergunta estranha, tá ligado? E depois falo normal. Aí na hora eu trave, eu disse, não, não vou tirar onda não. Eu disse até bondinha e fiquei todo por fora, mas... Mas valeu, satisfação, pô. Vou colocar, vou colocar, pô. Olha lá no Instagram lá depois, WilliamBR7. Conhece? Já saca aí? Valeu, satisfação mesmo, viu, mano? Pode postar lá mesmo? Pode. Valeu, tamo junto, pô. Como é teu nome? É Rogério. Rogério. Tamo junto, viu, Rogério? Bom trabalho aí, pai. Aí, família, ia fazer uma pegadinha com o camarada. O camarada já reconheceu nós aí, ó. Isso é massa demais, pai. Eu tenho que ir para outros campos, velho. Agora aqui, graças a Deus, nós não estamos conhecidos lá. Fazendo. Eu ia fazer, família. Eu ia fazer, filho. Caralho, parceiro. Eu fiquei nervoso agora. Você está doido, não é, mãe? Mas. Vai. Arruma para as costas. Vê esse doidão. Fazer um caralho, mano. Quando eu vi o bico, eu tremi logo na base. Você está doido, né? Vou fazer. Vou fazer, meu. Se fizer os vídeos aí, rapaziada. Mete o like aí. Compartilha aí, família. Eu nem fiz o vídeo. Eu estou nervoso aqui, homem. Olha, nem fiz o vídeo. Estou nervoso, tremo. Acho que der fácil, é, família?